Começando a comparação, o Samsung Galaxy M23 5G é um smartphone com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura num peso de 198 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy M14 5G também é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,7 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura num peso de 206 gramas. Na parte da frente, o M23 5G tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do M14 5G, também temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do M23 5G, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M14 5G traz câmera principal tripla de 50, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M23 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o M14 5G veio com Android 13 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o M23 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. No outro lado, o M14 5G conta com bateria 6.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do M23 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do M14 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design confortável de segurar. Atualmente, o M23 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o M14 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí Obrigado.